Pessoal passem no canal do meu parça mundo do futebol do futebol, ele tem 180 inscritos, e foi isso agora solta a intro. E aí pessoal, BESA, C4 Games aqui, trazendo mais um torneio do poder aqui do Dragon Ball Z Remake 2019. Agora vai ser, vamos ver, Barak versus Brogue, vai ser Barak versus Brogue. Vou deixar o meu emprego aqui pra vocês, tá? Tchau! Foi pro baile muito louca Foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar que ela começa a sentar Vai dar Bt, vai dar Vai dar Bt, vai dar Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar 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 No baile da Salmatis que ela começa a sentar Vai dar pra ti, vai dar, vai dar pra ti, vai dar Aqui no morro das pedras que ela começa a sentar Vai dar pra ti, vai dar, vai dar pra ti, vai dar Vai dar pra ti, vai dar, vai dar pra ti, vai dar E do lado é que eu estou aqui, se quiser vai ir em frente É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão E aí DJ RD, vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Fala, nova, 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 novinha da favela O hit imensa aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, vai, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai, vai, vai Essas malantras Açanhadinha O só que é Vral Só que é Vral Vral vem pra faval Fica doidinha Então vem sentando aqui E aí, DJ? Vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vai, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, 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 senta aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem pra favela, fica doidinha Vem pra favela, fica doidinha Vem, 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 E não entendo Vem te mostrar Vamos Parece uma bexiga muxa Parece uma bexiga muxa Parece uma bexiga muxa Vocês imaginam como eu decido? Você não passa de vista Eu só vou te mostrar Me sabe Não me faça um fim Vamos Eu nem consigo acompanhar No way No way No way O came Ha 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 O came No way O came No way Você não passa de bicho, eu não sou legal E o próximo será esse grande Get away, get away, get away Get away, get away Eu não deixarei nenhum drag com vida Não, não, não é possível O detector só me atrapalha Tudo bem, vamos Get away, get away Get away, get away Get away, get away